Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que viemos mostrar pra você Pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que viemos mostrar pra você A primeira transa a invadir a Europa Obrigada, boa tarde, é uma honra de ser entrevistada pra mim Maravilhosa É uma honra estar aqui no Convulgo Estou muito feliz, meu primeiro ano de Convulgo E já de 20 anos de Carnaval de São Paulo Europa E estou mega feliz de estar esse dia De sol maravilhoso, que hoje estava chuvoso Está dando tudo certo Nosso Carnaval está lindíssimo Gente, temos que ir andando porque a festa é bacana Criança 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 aqui na Europa, em todo lugar. Olha, a aula escuta! Samba! Esse Chico, né, que é namorado do Brasil, do Festival de Coburgo. E aí, como você sente esse ano aqui no festival? É fantástico, fantástico. O festival aqui é diferente do que no Brasil, o carnaval aí, mas isso é um fantástico momento aqui na Alemanha, porque a gente pode ver a cultura maravilhosa. O que é? 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 Eu não tinha que ir em Coburgo! Ah, é louco! Eu quase vim na Brasília! Quebradeira total! Como você se sente na primeira vez no Portugal? Estou amando! Parece que estou no Rio de Janeiro! Você é carioca? Não, sou cearense! Ok, eu vivo na Alemanha! Eu vivo há 14 anos! Música Aqui é o festival! O festival de Coburgo! Valeu que você está aqui! Você está fazendo um trabalho maravilhoso! Continue assim, bombando, viu, manhinha? Isso é Bahia! Beijo, amor! Eu te amo! Viva! Istei em São Paulo... Viva! E aí! Viva! 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 Terra Brasil, Terra Brasil, é diretamente aí da Suíça, aqui ó, com Terra Brasil. Terra Brasil, Terra Brasil, é diretamente aí da Suíça, aqui ó, 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 aqui ó. Mira, diretamente da Suíça, essa mulher que é maravilhosa, adoro, manda um beijo aí pra galera de Coburgo e fala aí como você se sente. Tô achando maravilhoso, aqui ó, obrigado por tudo que esse evento estupendo, a Suíça agradece, táxi, rems, mic, frums, berrier, muito obrigada, táxi, mic, obrigada. Samba Tuque Brasil, Osmar Batucada, sinta a pressão, Batucada, né, ele que leva 36 anos fazendo a diferença do samba aqui na Europa e também no Festival de Coburgo. Osmar, boa tarde, amor da minha vida, Tchakerão, aqui é meu chefe. Boa tarde, boa tarde a todos vocês aí que prestigiam o canal aqui da Marisol, esse maravilhoso canal. Quero parabenizar você também pelo belíssimo tempo que você passou conosco sambando, maravilhoso solo, uma grande sambil. É, foi sempre, foi sempre um prazer e aí como vocês estão preparados pra hoje é o lançamento, né, de uma música nova. Desafiadíssimo, vamos botar essa galera aqui pra sacudir, o samba Tuque quando toca é pra tirar a galera do chão, né. Osmar, muito obrigado, ou melhor, obrigada, é sempre um prazer estar aqui com você. Tchau, tchau.